Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Cicred Black, The One Mastercard Black. Qual desses dois levam vantagem? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, Iniciante Pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens, e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento, comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem gente, como vocês sabem, estou fazendo uma saga aí de comparação o cartão The One com outros cartões Black que são ilimitados também. Fizemos o Cicobi Black Merit e o The One ganhou. Agora é a vez do Cicred Black ilimitado para comparar com o The One também. Vamos lá conhecer o The One um pouquinho sobre o The One e sobre o Cicred Black também. Bem, o The One, como vocês já sabem ou vão conhecer agora, é um cartão voltado ao exclusivo, ilimitado do Itaú Personal IT. Clientes voltados ao luxo do Itaú Personal IT têm condições de ter o cartão The One. Renda mínima para ser cliente Personal IT, R$15.000,00, ou por convite, ou ainda com investimentos a partir de R$150.000,00, passo por análise de crédito, se você passar e tiver condições de ser Itaú Personal IT, você se torna um cliente Personal IT. Para ter o cartão The One por upgrade de cartões, renda mínima R$35.000,00, e limite mínimo no cartão de R$65.000,00. tendo essa condição de limite pré-aprovado, você já tem aí upgrade pelo próprio aplicativo ou pelo gerente em solicitar uma defesa para você. A outra possibilidade é você ter no cartão por investimentos. Então, R$5.000,00,00 de investimentos, teoricamente, você teria o cartão The One com a isenção da unidade devido aos R$5.000,00,00 que você tem. Para isentar a unidade também, além dos R$5.000,00,00, você tem a opção de gastos mensais. R$30.000,00 isenta 50%, R$60.000,00 isenta 100% mensais. Ou ainda o programa de vantagens, que é o Minha Vantagens do Itaú, nível 5, onde isenta através das Minhas Vantagens, nível 5 do Personal IT. São as possibilidades de isenção de anuidade do cartão, e também a anuidade do cartão é R$4.000,00,00, em 12 parcelas. Você atingindo um desses pontos que eu expliquei, isenta a anuidade para você. Caso contrário, você vai pagar R$4.000,00,00, em 12 parcelas do cartão The One. O cartão vem no exclusivo, metal exclusivo, para o The One e para os adicionais também, no formato metal. São seis cartões adicionais, inteiramente grátis, que você pode contratar juntamente no aplicativo ou na central ou com o seu gerente. O cartão pontua 3 pontos por dólar gasto nacional, 3,5 fora do Brasil. Os pontos do cartão nunca expiram. Você pode transferir para Latam, Azul, Smiles, Tap, Miles Go, para poder fazer as jogadas estratégicas com este cartão. O cartão tem acesso ilimitado às salas da Mastercard Black 1, sala Mastercard Black 2 e The Club by Mastercard Black 3, a nova sala da Mastercard Black em Guarulhos. Inclusive, a The Club by Mastercard Black, você pode levar convidados com o seu cartão The One, tanto o titular, quanto os cartões adicionais. O cartão vem consigo também, acesso ilimitado às salas do Lounge Key. O titular, os adicionais e 12 convidados por ano, junto a cada cartão. Então, você pode levar 12 convidados, o titular ou os adicionais podem levar convidados usando o cartão The One. Tá certo? Bem, o cartão tem o The Assist, que é um serviço de 24 horas para clientes The One, além do concierge do Mastercard Black, ou seja, tem dois serviços aí, 24 horas à sua disposição, o The Assist ou o Concierge. Além de regalias em hotéis, aviões que você pode contratar através do The Assist e ganhar upgrade, ganhar benefícios juntamente ao The Assist, fazendo as reservas pela central do cartão The One. Então, essas são as principais jogadas estratégicas que temos no The One do Itaú Personal IT. Já o Cicred Black, ele é um cartão que em todas as cooperativas trabalham com essa versão do Black. Ele tem a versão Black e a versão Visa Infinity. Nós vamos tratar apenas da versão Mastercard Black, comparando Black contra Black. O Black do Cicred, geralmente com 10 mil de renda, já é possível solicitar o cartão e mais aos documentos necessários para abrir uma conta no Cicred. Geralmente, eles dão o cartão por relacionamento, mas tem vários casos no canal que abriu a conta, tem perfil, eles acabam liberando o cartão Black. No entanto, eu prefiro que vocês conversem com a cooperativa antes de solicitar o cartão ou abrir a conta, se eles trabalham com a versão Black e se eles facilitariam a aprovação do Black com a renda que você tem para poder não se enganar ali e ter que criar relacionamento. Talvez você não tenha tempo para isso. Então, prefiro que você fale com a cooperativa, porque cada cooperativa tem as suas regras e as regras são diferentes uma da outra. Tá bom? A pontuação do cartão é 2 pontos por dólar gasto, nacional e internacional. Os pontos têm validade de 24 meses e você pode transferir para a Latam, para a Azul ou para a Smiles. O cartão vem com acesso ilimitado às salas VIPs do lounge aqui, o titular, os adicionais e três convidados ilimitados por visita. Ou seja, os convidados são ilimitados por visita. Além disso, ele tem acesso à sala da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos, somente para portadores do cartão Mastercard Black. Anuidade de cartão a partir de R$ 750, mas também prefiro que você converse na agência qual é a anuidade do cartão, pois cada cooperativa tem suas regras, então pode variar de uma cooperativa para outra cooperativa. Os adicionais, eles cobram 50% da anuidade do cartão, portanto, também prefiro que você fale na cooperativa como funciona a contratação dos cartões adicionais na sua cooperativa. O spread do cartão é 1% em compras internacionais, IOF 438 em 2024. O Itaú, o The One, o spread é de 5,8% e o IOF de 438 em 2024. Bem, temos dois cartões aí comparando Black contra Black, então em termos de anuidade, o Itaú perde aí para o Sicred, a anuidade é muito alta, porém os benefícios são melhores que do Sicred. O cartão The One tem a pontuação de 3 pontos nacional, o do Sicred 2, internacional 3,5, o Sicred 2, portanto o The One ganha aí duas vezes contra o Sicred. O The One tem o The Assist, tem um serviço a mais de concierge, o Sicred não tem, o The One ganharia. É exclusivo em hotéis, de luxo, através do The Assist, upgrade, desconto em companhias aéreas, o The One tem, o Sicred não tem, só tem o concierge, então o The One ganharia. É metal, é mais exclusivo, o pessoal busca mais hoje por esse conceito, o The One tem, o Sicred não tem. Seis adicionais gratuitos, aparentemente o Sicred não tem, o The One também ganharia. Tecnologias mais avançadas, através de carteiras digitais, o Itaú tem mais que o Sicred, portanto o Itaú ganharia também. Sala de club, vai no Mastercard Black, o The One tem, ilimitado o Sicred somente por convite, então o The One ganharia também. Spread do cartão fora do Brasil, o Sicred é 1%, o The One é 5,8%, portanto o Sicred levaria vantagem. Ilimitado convidado, o Sicred tem 3 convidados ilimitados, o The One são 12 convidados por ano, o Sicred levaria vantagem. Isenção de anuidade, o Sicred não divulga essa campanha de isenção por gastos ou por investimentos, mas existe negociação que você pode fazer na agência. O Itaú já é mais claro com o programa de fidelidade, com investimentos, minhas vantagens ou gastos mensais, então quando você tem uma clareza maior, quando contrata um cartão, fica mais fácil para você, o Itaú eu vejo que leva vantagem, que ele tem essas opções, de você ter um cartão supremo e não pagar anuidade. Como o cartão Itaú The One é um cartão voltado para o luxo do altíssima renda, então não é qualquer um que vai ter o cartão, no entanto, quem tem um The One geralmente não vai pagar anuidade, a não ser que a pessoa queira pagar anuidade 4 mil reais para ter o cartão, mas geralmente os membros que eu conheço tem lá 5 milhões ou tem o nível 4 e 5 no Itaú ou chegando próximo dos 5 para não pagar anuidade do cartão ou gasta 30 mil reais e paga só metade do valor e pagando metade do valor da anuidade como se fosse um cartão Aeterno, um Ducks, um Altos do Banco do Brasil. Então, é bem parecido os valores de anuidades como o Ducks do Flamengo, Eurobike e Casacor é 1.960, então 2 mil seria o The One. Se você pegar um cartão do Aeterno é 1.860, 2 mil o The One com 50%, então praticamente seria essa jogada para ter um cartão Itaú hoje, The One, tá certo? Tá aí para vocês a comparação dos dois cartões, logicamente que o The One leva mais vantagem que o Cicred Black. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho